Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom VIDEOSHOT18 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Eu sempre gostei de tirar foto pelada, foto sexo, então eu já tinha bastante coisa. Eu sempre gostei de tomar um banho e tirar uma foto. Mandava pra namoradinhas? É, né? Mandava, né? Mandava, mandava, mandava. Mandava um peladinho assim pra outra dela, né? Sexo, tipo de calcinha. Não dá pra confiar nesse cara. Hoje em dia não dá, né? Mas enfim. Aí eu já tinha já muita coisa. Eu gosto de tirar foto, sabe? E aí você usou? Usei. E aí eu usei todas que eu tinha. Sim, sim. Aí eu comecei a ver que a galera tava curtindo o meu conteúdo nesse estilo. Então a minha pegada é essa. E tem uma coisa específica ali que a galera adora em você, né? Vai falar da bunda de novo, seu dente? Não, não. Olha lá, olha você. O precoce. Porque a sua bunda é muito grande. Não. Os seguidores dela gostam muito do bigode dela. Do quê? Do bigode. Meu... Didi tá doente. Verdade. Meu bigode, modéstia a parte, é lindo, tá? É, raspa, não tem nada o bigode dela, velho. É. Depilado, depilado, velho. Eu acho que ela não tá falando desse... Não, não é, não é. Inclusive, hoje, né? Depilei tá bem lindo, assim, o bigode. Eu acho que é linda isso dela. Eu acho que é linda, porque eu nunca mais vi esses bigodes, velho. Eles tão em falta. Tá tão careca. E eu fiz uma pesquisa também no OnlyFans, pra saber se a galera curtia com bigode ou sem. Acho que é 97% com o meu bigode. Bigode. Porque essa conta nunca fecha. 97% sempre prefere o bigode e 97% das meninas não deixam... A barba? Barba. Barba? Barba já parece barba. Os gringos falam barba. Tá. Só barba. É grande demais, eu acho. Mas, você já teve um período careca? Já, eu tirei um período, porque daí eu fui... A pessoa vai tentar fazer sozinha. Careca. Reclamaram. Não é que ela deixou lisinha, ela deixou careca. Careca. É calva, né? Careca igual a sua careca. É, careca. Tá, tá. Reclamaram? Então, você fala, poxa, cadê o bigode? Volta. Você entendeu? Eu falei, ah, eu vou fazer um teste. Porque assim, eu fiz um teste e até então eu tinha... Eu fui depilar e... Me deixei torto. Falei, ah, vamos tirar essa porra, né? Aí tirei. Acontece isso. Quando você vai fazer a barba, você tira um pouco mais. Porque como é que você vai fazer isso aqui, ó? Você ali, entendeu? Isso é difícil. Se a gente errar aqui, olhando pro espelho, imagina ali, né? Não, tem que fazer uma... Aí teve que tirar tudo. Aí tirei tudo. Aí eu falei, poxa, cadê, Samy? Cadê o teu bigode? Isso aqui. Falei, calma, gente. Vai crescendo. É, vai montar. Tipo, bateu um desespero assim, sabe? Eu tenho um grupo de velho maconheiro. E aí a gente quer comprar com você. Falou que tem lá da boa. Como você conseguiu meu contato? Vendo com amigos? Então agora eu sou seu amigo, porra. Clique aí no card e vai ver o trote que a gente passou num cara que vende mar... Liga aí que tá muito bom. Ele ficou em choque.